Na manhã da última quinta-feira, dia 16, a agência do SICOB, em Jacutinga, sofreu uma tentativa de assalto. Ao perceber a presença dos militares, um dos indivíduos evadiu-se do local, entrou em um comércio próximo e solicitou a presença de um Uber. Rapidamente, o atendente da loja, sem nada perceber, chamou o motorista de aplicativo. O passageiro embarcou e durante o trajeto, ainda dentro da cidade, ele disse ao motorista que tinha vindo em Jacutinga para tentar comprar uma motocicleta. Porém, o negócio não teria dado certo e ele precisava ir para São Paulo. Foi aí que o motorista do aplicativo lembrou que um amigo seu, um colega de profissão, estava indo para São Paulo. E então, ele ligou para o seu amigo. Aí, foi na hora de eu falar, ó, eu já estou indo, eu estou no meio do caminho aqui, você quer trazer, eu levo, não, beleza, então eu levo ele aí. Foi aonde ele levou até próximo de Sapucaí lá, o cidadão. E aí, o cidadão entrou no meu carro e eu fui, como eu já estava indo para São Paulo, eu fiz um preço fechado para ele, que ele ia pagar como se fosse um Uber mesmo, uma corrida particular. Passando o Campinas, ele falou que na hora que pegasse rede, ele ia fazer o Pix da corrida para mim. Aí, no meio do caminho, ele fez, chegou a fazer o pagamento, tudo. E aí, chegando em São Paulo, a hora que nós entramos na Marginal Tietê, ele falou que ia ficar na rodoviária do Tietê. Aí, estava tendo, teve uma blitz lá, um comando, várias, teve várias abordagens lá, abordaram eu também. Não sei, acho que a placa de Minas, do estado de Minas, sei lá. Aí, abordaram eu, ele, tudo, tipo, padrão da polícia mesmo, com mão na cabeça, tal, desce do carro, nós descemos, tal, me interrogaram, pedi o documento do carro, do veículo, minha habilitação, tal. E do menino também, aí foram pressionando ele, eu acho que aí ele chegou a confessar. E aí, teve mais carro atrás que estava vindo também, eles abordaram tudo. Teve bastante abordagem lá na Marginal Tietê, e foi aonde que consertaram que ele estava, que ele fazia parte do pessoal do assalto daqui de Japutinha, do banco. Mas aí, ele tinha falado para o outro Uber lá que ele veio comprar uma moto e não deu certo, ele estava voltando embora. Mas aí, foi de boa. Aí, daí, cada 40 minutos, 50 minutos, ele perguntava, alguém mandava mensagem para ele, perguntava se já estava chegando. Aí, ele perguntava para mim quanto tempo faltava para chegar, eu passava para ele. E ele mostrava tranquilo, ou tinha alguma reação fora do normal? Não, ele estava bem tranquilo, estava bem, bem tranquilo mesmo, uma pessoa calma, não estava nervoso, nada. Falou que não estivesse chegando lá para acordar ele. Ele estava tranquilo, estava bem calmo, uma pessoa bem fria. Nem, tipo, gerou suspeita, medo assim, nenhuma, porque ele estava bem tranquilo. Em seguida, o motorista do aplicativo também teve de ir até a delegacia de São Paulo. E lá, ele foi informado que o seu veículo estava sendo o tempo todo monitorado durante o trajeto por radares inteligentes e pela placa CIR de Jacutinga. Uma reportagem no SBT News fala sobre o caso. Vamos ouvir a parte em que a polícia mineira esteve lá para acompanhar esta ocorrência. Quando um dos indivíduos que estava do lado externo percebeu a presença da polícia militar, esse indivíduo comunicou com aqueles que estavam no interior da agência, aqueles indivíduos que lá estavam, entenderam por bem abortar a missão. Abordado é o passageiro, ele acabou aí confessando informalmente para a gente que ele estaria envolvido aí no delito em Minas Gerais. Além do cofre ter um tempo programado para abrir e também pela ação rápida da Polícia Militar de Jacutinga, que contou com o apoio das cidades vizinhas. A PM de Jacutinga contou com o apoio da BAEP de São Paulo, Polícia Militar Ambiental, Tático Móvel, Apoio Aéreo do Helicóptero Pegasus e Guarda Municipal. A Polícia Militar Paulista informou que o passageiro do veículo possui dois mandados de prisão e aberto em seu nome, por roubo e homicídio.